Sejam todos bem-vindos, no vídeo de hoje vou recapitular a história de um filme de terror e ficção científica americano de 2000 chamado Os Insetos Mutantes. Antes de começar quero pedir a todos que estiverem chegando agora no canal e não forem inscritos para se inscreverem e se curtirem o conteúdo deixe o like para fortalecer o trabalho que é feito aqui no canal, agora sem enrolação, bora para o vídeo. O filme começa com uma cena de um homem trancado em um navio no mar, ele está sofrendo de uma dor desconhecida que parece emergir de dentro dele, mais tarde um grupo de pessoas quebra a porta e o amarra, eles prendem sua boca e o jogam brutalmente no mar, porta para o dia seguinte, somos apresentados ao Dr. Ben Cahill que começa a operar um caso grave, antes que pudesse começar ele começa a tremer e perde o foco. Assim, ele sai da sala de operação e deixa toda a equipe confusa, mais tarde sua chefe sugere que ele tenha algum tempo de folga, Ben concorda relutantemente. Dias depois, Ben vai para uma ilha chamada Orns, onde optou por comprar uma nova casa, enquanto ele está na balsa, um eletricista local chamado Jack Wald aproxima e começa a conversar com ele. Acontece que a nova casa de Ben, na verdade, pertence aos pais de Jack. Jack afirma que a casa deveria ser dele. Quando Ben chega até a cidade da ilha, um cadáver do homem, aquele mesmo do início do filme, foi levado para a praia, mais aterrorizante, um inseto começa a sair do cadáver. Mais tarde, Jack chega em casa para ver seu irmão chamado Iman Wald. Ele menciona sobre a conversa com Ben e ainda espera recuperar a casa de seus pais. À noite, Ben está tendo alguns problemas com a energia da casa. Em outro lugar, um pescador ancião encontra um inseto anormal para sua surpresa. No dia seguinte, a eletricidade na casa de Ben desliga novamente. Ele não tem escolha a não ser encontrar Jack, que agora está bebendo com seu irmão e amigos em um bar. Ben vem ver Jack e pede que ele conserte a energia, enquanto Jack e seus amigos sentem um ressentimento muito grande com ele. Depois que Ben sai, o xerife, Sr. Robs, diz a Jack para consertar a eletricidade corretamente e não causar problemas com Ben. Mais tarde, Ben vai a uma loja de ferragens para perguntar sobre a madeira que ele pediu há uma semana. Então, ele é guiado para ver uma mulher chamada Neil, que anotou seu pedido. Ben chega até o armazém para ver Neil, que parece ser uma pessoa mais gentil com quem ele já conversou desde que mudou para aquela ilha. Ela finalmente resolve o problema para Ben, dando-lhe muito alívio. À noite, quando Ben está lendo um livro, ele se incomoda com alguns insetos. Ele corre para a cozinha apenas para descobrir uma cena horrível. Muitos insetos estão comendo frango em sua geladeira. No manhã seguinte, para se livrar dos insetos, Ben vem ver Neil, que está na escola com sua mãe. Ben é convidado a se sentar na aula de biologia e esperar um pouco. Aqui, ele encontra algumas informações sobre as baratas de Madagascar, que é semelhante aos insetos de sua casa. Depois de sair da escola, Ben suspeita que Jack foi quem colocou os insetos em sua geladeira. Quando Ben finalmente compra um tanque com veneno para matar as baratas, ele está prestes a voltar para casa. Jack se aproxima e começa a brigar com ele. Enquanto isso, o xerife Robs recebe uma ligação relatando um cadáver encontrado na costa. Robs intervém e esclarece a discussão, ajudando Ben a sair do problema. Antes de sair, Robs pede a Ben que empreste sua experiência para verificar o corpo naquele local. No cais, enquanto investiga o local, Ben encontra uma infecção no pulso da vítima e sugere fazer uma autópsia. No entanto, Robs assume que o pobre rapaz estava bêbado e se afogou, então ele recusa essa ideia. Mais tarde, vemos Ben vestindo seu traje e prestes a matar todos os insetos da casa. Quando ele abre a geladeira, os insetos não estão mais à vista. Tranquilizado, ele cuidadosamente coloca o frango em um saco e o joga fora. Enquanto Ben está pulverizando o veneno na casa toda, algo está se movendo na bolsa. À noite, vemos um rato mantido em um labirinto cercado e atacado por um monte de insetos. Enquanto isso, Jack chega à estação transformadora e encontra alguns guaxinins mortos no chão. Ele não pensa muito sobre isso e vai para o controle de potência. Enquanto com certa energia, Jack é mordido por um inseto. Ele então puxa rapidamente o ferrão do inseto. Centenas de outros insetos de fora se aproximam e o atacam. Enquanto isso, Ben está a caminho de Jack. Ele está distraído e inesperadamente bate em Jack, cujo corpo está rígido e com a mão fechada. Momentos depois, Robbs e Iman aparecem no local. Robbs manda Ben de volta para o carro e acalma Iman, pois ele está com raiva e suspeita que Ben seja o responsável pela morte de seu irmão. No final do dia, o xerife Robbs decide enviar o corpo de Jack para a sala mais fria da casa de Neil para a autópsia na próxima semana. Nesse ponto, Ben é suspeito pelas pessoas da cidade que ele matou Jack de propósito. Ben convence Robbs de que havia algo errado com Jack antes de bater nele. Ele supõe que o caso de Jack e o cadáver que encontraram na praia tem algo em comum. Para investigar, Ben dirige até a estação de energia, onde Jack foi mais cedo e encontra muitos insetos rastejando lá dentro. Depois de voltar para casa, Ben vê Neil trazendo comida para ele. Enquanto Neil e Ben estão curtindo o jantar juntos, um inseto aparece e interrompe. Ben depois mostra a Neil sobre a barata de Madagascar que ele encontrou no livro. Esse tipo de barata é uma unidade altamente organizada como formigas ou abelhas. Elas mordem suas presas e as paralisam para depositar seus ovos no hospedeiro. Os insetos devem ter mordido e paralisado Jack antes de ser atingido no acidente de carro. Quando Neil volta para casa, ele vai para a sala mais fria, mas esquece de fechar a porta quando sai. O inseto rasteja para fora do corpo de Jack e escapa. Enquanto Neil está tomando banho, o inseto se aproxima dela lentamente. Antes que pudesse morder Neil, ela sai do banho e o mata sem querer. No dia seguinte, Ben liga para um entomologista, que é um especialista em insetos e o informa sobre os insetos. No entanto, o entomologista não pode dar mais informações e pede a Ben que lhe envie um espécime para estudo. Enquanto isso, Eamon e seus amigos mostram ao xerife Robbs uma gravação de som de Jack gritando de dor na estação de energia no dia anterior. Eles acreditam que Ben assassinou Jack em primeiro lugar. De volta a Ben e Neil, eles estão verificando o cadáver de Jack na sala fria e Eamon e Robbs invadem o local. Eamon começa a bater em Ben, mas Robbs para e diz a Eamon para ir para fora. Momentos depois, Neil mostra ao Robbs e Ben algumas infecções incomuns nas pernas de Jack. Depois disso, Robbs leva Ben para a estação de energia para encontrar alguns inspécimes. Para a surpresa de Ben, centenas de baratas que ele encontrou ontem desapareceram. Depois de descobrir os guaxinins mortos na sala, Ben suspeita que eles possam ser comidos de dentro para fora. Mais tarde, ele pega algumas partes mortas de um inseto e a coloca em uma jarra. Momentos depois, eles veem Eamon e seu amigo dirigindo para a casa de Ben. Robbs diz a Ben para chegar à casa de Neil e lhe dá permissão para autopsiar o corpo de Jack, enquanto Robbs tenta lidar com Eamon. Enquanto isso, Eamon aparece na casa de Ben. Robbs vem para acalmá-lo, mas fica inconsciente por Eamon. Ele decide trancar Robbs no porão de Ben. De volta a Ben, ele chega na casa de Neil e começa a preparar autópsia no corpo de Jack. Enquanto isso, Robbs acorda no porão e se encontra trancado lá dentro. Enquanto ele usa uma faca tentando abrir a porta, centenas de baratas estão à espreita no escuro. Quando Robbs percebe os insetos, já é tarde demais para ele. A última coisa que Robbs podia ver é um grande parasita viscoso rastejando em sua boca. Enquanto Ben e Neil estão fazendo as autópsias no corpo de Jack, eles acabam descobrindo que parasitas estão se alinhando em seu órgão. Ben decide informar os moradores para mandá-los para fora da ilha o mais rápido possível. Só então, Eamon descobre que Neil e Ben fizeram a autópsia no corpo de Jack. Ele fica com raiva e captura Neil, não importa o quanto ela tente explicar. Enquanto isso, Ben chega em casa e encontra Robbs sentado em um canto. Robbs então vomita um monte de parasitas e desmaia. Ben chega ao bar e informa Eamon sobre a morte de Robbs. Não acreditando nele, Eamon e seus amigos começam a espancá-lo e levá-lo para as celas onde Neil é mantido. Durante a noite, a mãe de Neil recebe uma ligação da senhora Robbs. Depois de saber que Neil e Ben estão presos, ela vai para as celas para libertá-los. Saindo da prisão, Ben e Neil começam a evacuar todos na cidade, usando o barco do xerife. Enquanto isso, antes que a mãe de Neil comece a levar as crianças para um lugar seguro, Ben pede que ela leve o espécime ao entomologista. Neil e Ben ficam na ilha para evacuar os outros. Mais tarde, Ben e Neil chegam à primeira família onde vem um casal morrendo e impotente. Eles correm para o armazém na doca da balsa. Infelizmente, Ben cai no porão onde encontra milhões de insetos no chão. Enquanto espera pela ajuda de Neil, ele consegue chegar a um lugar mais alto. Nesse ponto, ele encontra um menino preso em um carro abandonado e decide salvá-lo. Ele também descobre que os insetos agora podem voar. Finalmente, com a ajuda de Neil, ele consegue chegar ao chão e fugir com ela e o garotinho que foi mordido pelo inseto. Agora podemos ver uma barata voadora o seguindo. Enquanto isso, o entomologista da universidade finalmente recebe o espécime que Ben lhe enviou. Depois de perceber uma coisa tão anormal, ele imediatamente entra em contato com o CDC para alertar sobre isso. Voltando ao grupo de Ben, eles correm para a loja e rapidamente trazem um menino doente para dentro, enquanto Iman e seus amigos esperam para confrontar Ben. Quando Iman está discutindo com Neil, o corpo de Jack, cheio de parasitas, é arrastado e mostrado a Iman. Ele agora está convencido. De repente, os insetos estão indo embora para a cidade. Enquanto todos tentam encontrar um lugar para se esconder, Iman e seus amigos são deixados do lado de fora e são mordidos até a morte. Dentro da loja, Ben está pedindo ao entomologista que chame a ajuda do CDC, que é um centro de especialidades contra insetos. Em pouco tempo, ele começa a fazer uma operação no menino doente e consegue impedir que os parasitas ermejam do seu corpo. Momentos depois, ele descobre que os insetos desapareceram por causa da chuva. Então, eles correm para o cais para usar o barco para chegar a um lugar seguro. Quando eles começam a navegar, a chuva acaba e os insetos estão vindo atrás deles. Eles não têm escolha a não ser virar o barco para se esconder debaixo d'água. Ben se arrisca e sai para disparar um sinalizador e pedir ajuda. No entanto, ele involuntariamente acende um fogo que mata todos os insetos. Mais tarde, a equipe de resgate vem e o salva, pois o CDC está a caminho de conter os insetos na ilha. Corta para três meses depois. Vemos um inseto sobrevivente agarrado a um tronco de madeira, encontrando o caminho para uma cidade grande e o filme acaba. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Espero que você tenha gostado desse filme. Se gostou, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!